Camila Rodrigues me chamando aqui do Balanço Geral, a Equatorial registrou um aumento no número de incêndios, incêndios próximos ali a redes elétricas e isso é perigoso, né Camila? Conta pra gente aí. Pois é, Aluares, um aumento de 85% de janeiro a agosto deste ano comparado com janeiro a agosto do ano passado. 130 focos de incêndio que acabaram destruindo ali, redes de alta e média tensão, foram registrados. Esses incêndios, Aluares, que aconteceram ali em vegetação, né, bem próximos aí a essa rede elétrica e isso acabou ocasionando a interrupção, né, do fornecimento de energia elétrica. As cidades com o maior número de casos, Aluares, foram Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Quirinópolis. No total, a distribuidora mapeou 73 municípios com esses casos. De olho nesse cenário, Aluares, a Equatorial tem feito um trabalho preventivo, como por exemplo a roçagem ali, né, dessa vegetação que tá bastante seca ao redor dessas redes de média e alta tensão. E também tem feito um trabalho junto à população de orientação, né, pra essas pessoas não colocarem lixo, às vezes fogo no lixo, né, lixo doméstico e também pra não fazerem fogueiras perto de redes de alta tensão. Mais cedo, né, Aluares, a gente acompanhou uma coletiva de imprensa do governador Ronaldo Caiado, que fez uma reunião com secretários, né, e presidentes de outras entidades, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, porque o estado de Goiás está pegando fogo. São 846 focos de incêndio já registrados neste mês de agosto. É um dos maiores registros dos últimos 10 anos aqui no estado de Goiás, Aluares, e a grande preocupação é com o setor produtivo, né. A gente tá falando de Goiás, o que é um estado, né, cuja economia vem do agronegócio. Então, sem pastagem, né, com tantas fazendas pegando fogo, sem pastagem, sem lugar ali, né, pra florescer, pra plantar e pro gado também pastar, né, Aluares? A gente não vai ter alimento na mesa barato. Então, o governador falou justamente dessa preocupação, né, dos nossos grãos, legumes, verduras e da nossa carne também ficar mais cara na nossa mesa por conta dessa quantidade de incêndios. O Corpo de Bombeiros está trabalhando, mas é muito necessário agora, né, Aluares, que a gente faça esse apelo junto à população para que não coloque lixo em qualquer circunstância, né, Aluares? A gente deixa a nossa recomendação aqui porque o efeito não é só pra aquela pessoa, mas pra todo o estado. Eu volto com você.